Alô meus amigos, estamos iniciando o programa Adilson Ribeiro, pelo blog do Adilson Ribeiro, tvitaperuna.net Estamos aí no ar, ao vivo, mais uma vez. Hoje nosso amigo Adilson está viajando e deixou por minha conta para apresentar o programa dele. É claro que eu não tenho a capacidade dele para apresentar um programa mais. A gente faz o que pode, né? Mas estamos aí falando de todos os problemas da nossa cidade. De repente, dentro de alguns minutos, uma pessoa vai fazer até uma ligação para a gente aqui, para fazer uma reclamação do seu bairro. O meu amigo Alfredo, eu falo meu amigo porque eu conheço o Alfredo há muitos anos. Várias vezes, quando ele era ainda funcionário da Ampla, eu apresentei algumas festas lá, que ele me contratou. Sempre me tratou com grande dignidade. E hoje ele é o prefeito de Itaperua. Sei que... Ele pegou uma prefeitura com problemas. Eu faço todas as gravações das reuniões da Câmara de Vereadores de Itaperua. O Xim... Estou falando mal do Xim, não. Gosto muito dele. Mas que é o defensor do governo E está sempre defendendo. Ah, pegou uma prefeitura com dívida? Com isso, com aquilo? Peraí. Peraí. Vamos devagar. Segundo o que eu sei, pela lei, um prefeito que sai do mandato não pode deixar dívida para o seu sucessor. Como é que fica a situação? Estão ligando aqui pra mim? Deixa eu dar uma olhada. Peraí, só um pouquinho. Oi. Oi. Fala, meu amigo. Peraí um pouquinho que eu estou no ar aqui agora. Já te ligo de volta. Já te ligo de volta. Tá. Tá, tá. Já te ligo de volta. Tá. Falou. São as pessoas ligando pra gente aqui, né? Um CD que ele deixou aqui. O Nado que ligou. Deixou um CD pra gente aqui. Pra gente divulgar pra ele aqui. A gente divulga sem dúvida alguma. Mas o que eu estava dizendo aqui agora. Eu vou trazer até um procurador jurídico aqui. que é o meu amigo Raul Travassos. Que pela segunda vez é o procurador jurídico da Prefeitura de Itaúva. Ele é de Itaperuna. Dr. Raul Travassos. E quero a explicação dele para esse problema. Não dá pra entender. Um prefeito não pode deixar dívida para outro prefeito. aí o outro prefeito que assume fala que está assumindo dívidas do prefeito anterior. E a justiça? Não funciona? Tem que funcionar. Então acionar o prefeito anterior. Fala assim, ó. Você deixou dívida. Você vai ter que pagar. Ah, não tem condições de pagar. Então pra que que você adquiriu essas dívidas? Todo prefeito que assume é isso. Ah, estou pagando dívidas anteriores. Estou pagando dívidas anteriores. É igual eu. Eu. Fui. Funcionar da Prefeitura por quatro anos. Durante dois anos me pagaram que eu tinha direito. Mas durante três anos eu fui administrador do aeroporto. Meu salário era R$ 750,00. Só que eu entrei no site do Ministério dos Aeroportos e o salário de um administrador aeroportuário era mais de R$ 2.000,00. Tentei acordo com a Prefeitura. Fui lá, conversei chefes de gabinete com um, com o outro, nada. Quem resolveu nada. É um direito meu? É. O que eu tenho que fazer? Tocar para a justiça. Joguei para a justiça. Você está prejudicando o prefeito, o vereador, o chefe de gabinete? Não. É o órgão público que eles me devem. Tem que me pagar. É o que está acontecendo. E várias pessoas jogaram na Prefeitura e na Justiça. Por quê? Está terminando o término do mandato. Faz um acordo com todo mundo. não vou ser mais prefeito. Acabou meu mandato. Vamos selar aqui nosso compromisso. Direito trabalhista. É tanto. É isso. É tanto. É aquilo. É tanto. Pronto. Acerta com todo mundo porque não tem mais problema com ninguém. Aí não vai falar que um prefeito deixou dívida para o outro prefeito. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Olha aí. Drogadamas nesse domingo tem promoções super especiais. Veja no blog do Adilson Ribeiro aí. Na parte de baixo do blog aí. Você vai ver a área de perfumaria. São xampus infantis, xampus masculinos, femininos e tudo mais. Cremes, né? E outras coisas mais com preços 20% abaixo do normal. Mas não é um produto não. São muitos produtos. Mas só aos domingos na Droga Damas a partir das 7h da manhã. Abraço meu amigo Kleber da Droga Damas que está sempre sintonizado com a gente. Tá certo? Droga Damas nesse domingo todos os domingos tem promoções especiais na área de perfumaria. Eu não vou falar em medicamentos não porque você já sabe que medicamentos a Droga Damas realmente tem preços especiais. São mais baratos do que praticamente todas as farmácias da Itaperuna e da região. Mas na área de perfumaria a Droga Damas está com promoções especiais aos domingos. Domingos você não tem nada para fazer. Está em casa às vezes tranquilo não tem nada para fazer. Aí você vai ver lá seu sabonete está acabando seu shampoo está acabando seu creme de cabelo está acabando o shampoo do seu neném está acabando dá uma chegadinha na Droga Damas você vai ver que o preço está assim desça um amigo pequenininho Klebinho tem essa promoção especial é para você sair de casa no domingo e economizar é sair de casa e economizar só chegar lá na Droga Damas da Avenida Cardoso Moreira ali praticamente ao lado da igreja matriz São José do Alvaio e temos uma outra promoção aqui da Eletro Center olha Eletro Center com essa promoção que eu vou lançar para você aqui você só compra no site da Eletro Center www.eletrocenter.com.br qual a promoção de hoje olha só que celular bonito entra na internet aí agora para você ver que celular bonito Nokia Lumia 720 branco smartphone smartphone né desbloqueado Windows fone outro 8 3G câmera 6.7 MP Hi-Fi GPS nossa mãe que quantidade de coisa que tem esse celular esse é um mini computador que você anda com ele no bolso sabe qual o valor dele mil oitenta mil oito reais e noventa centavos mil oito reais e noventa centavos sabe por quanto você compra ele hoje na Eletro Center pelo site da Eletro Center você não vai acreditar de mil oito reais e noventa centavos sai por setecentos e noventa e nove reais setecentos e noventa e nove reais de mil oito reais e noventa centavos por setecentos e noventa e nove reais você economiza duzentos e noventa reais duzentos e nove reais e noventa centavos duzentos e nove reais e noventa centavos ou até em doze vezes de sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos sem juros doze de sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos sem juros e se você comprar até as dez horas amanhã o seu produto é entregue no mesmo dia se você comprar depois as dez amanhã o seu produto é entregue no outro dia mas quem faz isso é só mesmo é eletrocentro mas tem mais uma promoção da eletrocentro esse mesmo celular Nokia Lumia se você pagar no boleto hoje hoje sabe quanto que você vai pagar setecentos e dezenove reais e dez centavos olha só olha o que eu falei primeiro aqui de mil e oito reais e noventa centavos caiu pra setecentos e noventa e nove reais você já economiza duzentos e nove reais e noventa centavos ou em doze vezes de sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos sem juros mas se você quiser pagar no boleto rapidamente mais dez por cento de desconto cai pra setecentos e dezenove reais e dez centavos parcelamento no cartão de crédito e tudo mais só mesmo na eletrocentro esse celular é o Nokia Lumia setecentos e vinte de cor branca ele tem smartphone smartphone eu tô falando smartphone eu tô ficando com fome já né smartphone desbloqueado Windows fone oito 3G câmera 6.7 megapixels é hi-fi GPS é aquilo que eu disse é um computador que você vai carregar no seu bolso mas só mesmo na eletrocentre mas só no site da eletrocentre se você chegar lá você vai encontrar esse aparelho com preço normal mas pelo site você compra com esse desconto super especial tá certo deu uma chegadinha hoje ainda na eletrocentre já passou das 10 horas da manhã você pode comprar hoje né e você vai receber esse produto na sua casa amanhã a a a Obrigado.